Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, velho. Um feliz ano novo pra todo mundo, esse é o primeiro vídeo aqui no canal. Desculpa, a gente ficou uma semana sem vídeo basicamente aqui no canal, mas cara, eu priorizei a minha filha, a minha pequena, um final de ano com ela. Nunca, muito dificilmente eu tenho isso, então como eu tive essa oportunidade, foi mal galera, mas eu, putz, eu me agarrei a ela e foi demais, cara, não me arrependo de nada. Só que o canal foi prejudicado. Só que agora a gente volta, tá? A gente volta com força total. Beleza? Neste exato momento, eu tô indo lá pra Nasca, a gente vai acompanhar a pintura do câmbio do Uno, tá? Hoje vai ser uma loucura, velho, a gente vai acompanhar, hoje é sexta-feira, meio dia 18, hora do almoço, eu tô saindo correndo ao super, indo lá pra Nasca, a gente vai acompanhar a pintura do câmbio, daí a gente sai correndo da Nasca, a gente vai lá pra retificar o projeto, buscar o motor do Uno, colocar aqui no porta-malas do Compass. Isso não vai ser difícil, o problema vai ser como a gente vai tirar esse motor do porta-malas do Compass e como que a gente vai colocar isso no Uno. Mas enfim, não é inscrito no canal, não quer perder nem esse daqui, nem os próximos vídeos que saem todos os dias, às duas horas, aqui no canal. E agora o projeto do Uno, se Deus quiser, vai, meu, vai, vai com tudo, porque a gente tá com quase tudo na mão já, ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo e desce no like, beleza, galera? Ajuda pra caramba. Bom, é isso, partiu o Nascar, lá a gente continua conversando, vamos ver que vai ser uma loucura o dia de hoje, partiu, bora! Bom, galera, chegando aqui pela rua de trás, na Nascar. Vambora, vamos ver se tem espaço pra parar aqui. Olha que lindo que tem, mano, show! Bom, bora lá pra cabine de pintura e ver como vai ser isso. Beleza, vamos ver, vamos instalar mesmo. Beleza, boa, tranquilo? Você que vai pintar lá? Demorou, vamos embora, valeu, obrigado. E aí, mano, beleza? Boa, tranquilo? Bom, galera, então, o câmbio tá aqui, o que vai acontecer? A gente vai passar tinta em tudo agora, ele tá nesse aspecto que foi lavado, tá? A gente vai só solupando ele, por isso que ele fica nesse aspecto. Eu vou pintar com os parafusos aqui mesmo, daí depois eu vou ver com o Rodrigo lá, se a gente vai tirar esse parafuso e passar na escova, então o câmbio vai ficar preto com os parafusos todos novinhos, bonitinhos também. Beleza? Então é isso, irmão, bora lá, vamos tacar tinta nesse negócio. Bom, galera, essa primeira mão aqui é um wash primer, tá? É justamente para outra tinta, a preta mesmo, ter onde fazer a aderência perfeita. Eu ainda vou ter isso, velho, eu ainda vou ter uma pistola de pintura, isso aí, velho. Vamos mais, calma. O compressor eu já comprei, agora o mais difícil já foi, logo mais. Vou fazer umas pinturas dessas lá na garagem, vamos ver, tá legal. Galera, hora da tinta agora para valer, vamos lá. Ah, vai ficar show, velho, vai ficar legal. Tá legal, é outra cara, velho. Mas é, as peças pratinhas novas são bonitas, sem dúvida, velho. Se eu pegasse um carro zero hoje, eu faria todo aquele esquema de coaching, de vitrificação e tudo mais, para manter o aspecto de novo. Mas uma vez que os negócios ficam velhos, tá ligado, ficam mais zoados, você pode limpar o quanto você quiser, velho. Nunca vai ficar zero, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, é, mudou, né. Olha, é outra pegada, velho, parece muito mais o pique de restauração, velho. E olha a pistola como é que é legal, velho. Ele vai dosando na pistola com uma deliquete tinta, então ele pode angular, fazer o que ele quiser, é muito louco, velho. Sabe o que você está me lembrando? A vez que a gente deu aquela reformada no copre do Celta, lembra? Que ele era branco, tudo, que a gente tirou um monte de coisa, deixou ele pretinho. Quem quiser ver depois desse vídeo, é bonito, feito em casa, tá ligado. Clica aqui que vocês vão dar uma olhada. Pô, eu gostei. Aliás, todo mundo gostou do resultado do copre do Celta, foi legal pra canela. Aliás, Celta que eu vou conversar com vocês, tá? O carro está aqui na Nascara, mas é um outro vídeo, então as coisas meio que atrasaram um pouquinho, e o carro só vai ser, de fato, sorteado o dia que ele estiver pronto, tá? Então, segura a onda que o resultado vai ficar bonito, a gente vai fazer toda a partida de cor e tudo mais, beleza? Vamos lá. Olha aí, galera, olha lá. É bonito, velho, vai. É bonito, tá aí, ó. Pretão já. Agora falta o verniz, velho, tá? A gente deu uma mão um pouquinho mais grossa de tinta, porque é um negócio que vai viver num ambiente mais hostil, né? Muito calor, muita sujeira, óleo e tudo mais. Então tá aqui, ó. Bonitão, lindão, pretão, tudo ali bonitinho, tudo com tinta, show. Agora vamos preparar o verniz. Deixar ele brilhando, velho. Gosto muito, velho, velho. Sou feliz fazendo esse tipo de coisa, de verdade. Isso aqui é legal demais, eu gosto. A vida é linda demais, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha o que o verniz faz, velho. É sacanagem. Olha isso, cara. Olha que animal, velho. Olha que animal, velho. Muito pesão, velho. Olha isso. Galera, tô perguntando aqui pro Diegão aqui, qual pistola eu compro lá, né? Vou entrar na loja do mecânico, daí ele me falou aqui, então, que vão ter que ser duas pistolas, não dá pra fazer tudo numa pistola só. Uma pra aplicação do primer, tá? O primer é um negócio um pouco mais sujo, né? Um pouco mais grosso. Então, eu vou pegar uma pistola pra primer e uma outra pistola pra pintura e verniz. A pintura e verniz pode ser a mesma? Pode ser a mesma. O ideal ser duas. A ideal ser duas também. Mas o mesmo bico? O mesmo bico. Então, beleza. Então, é isso. Então, serão duas. Uma mais baratinha e a da pintura um pouquinho mais cara. A baratinha, você acha que eu vou gastar quanto, mais ou menos? De 230. 230. E essa da pintura? Mais ou menos de 800 a mil. Quanto? De 800 a mil. De 800 a mil? É. De 800 a mil. Mãe, tem uma brincadeirazinha de barão e meio das duas, hein? É, eu achei que ia ser tanto. Mas beleza, velho. É o preço pra sair uns negócios muito loucos assim. E aí, é aprender. Aí, eu vou encher o saco do Diego aqui, que enchei o saco do Henrique lá também, pra me ensinar a pintar dessa forma, velho. Que é bonito. Bom, bora lá pra segunda mão? Partiu. Vamos nessa. Segunda mão de verniz, galera. Música Música Já era, galera. É isso, ó. Puta, animal, velho. Olha isso, velho. Não sei se a câmera consegue pegar. Diego, obrigado, meu irmão. Valeu, meu, de coração. Valeu, Nostra. Valeu, Ney. Olha isso, velho. Ó. Caraca, que animal, velho. Diego, quanto tem pra secar? O ideal é 24 horas. Ixi. Mas você acha que hoje, no final do dia, eu consigo pegar, pelo menos, pra transportar? Sim. Sim? Então, beleza, velho. Vou deixar aí. Só pra transporte, né? É, só pra transporte. Deixa torar essa cabine aí, tá com a 90 graus nesse negócio, e eu venho buscar aí no final da tarde. Mas tá aí, galera. Animal, velho. Que tesão, velho. Que animal que picou isso aqui. É bem o que eu queria. Vamos ver. Tomara que fique bonito lá com o motor. Mas e aí? Aí, fala aí. Desde a vez que eu vim aqui deixar com o Ney. Fala a verdade nos comentários, vai. Desde aquela vez que eu vim deixar com o Ney. Que eu pedi pra pintar o negócio. Do que vocês estão vendo agora aqui, ó. E do que vocês imaginam como vai ficar grudado no motor lá no carro. Acertei ou não acertei, hein? Fala real. Pode falar real. De verdade. Bom, vambora, vai. Vamos correr lá pra retificar projeto. Agora buscar o motor. Partiu. Bom, galera. Tá aí, ó. Daqui a 24 minutos a gente tá chegando lá. A gente vai ficar projeto. Pertinho aqui. 8,9 km. Tá de boa. Vamos lá. Buscar o motor do Uno. Velho, eu nem acredito esse momento que tá acontecendo. Muita coisa vai ter que acontecer ainda, tá? A gente vai ter que chegar na garagem. Tem muita peça pra gente separar e limpar. Hoje eu vou garantir pelo menos os coxins do carro, tá? Pra gente conseguir colocar o motor no cofre lá nesse final de semana, que é a meta. Mas, cara, a gente vai chegar lá. Vai ter muita peça pra limpar, muita coisa pra organizar. Eu vou dar um banho no carro. O carro tá imundo. Tem muita coisa pra gente fazer. E a bancada eu ainda não consegui pegar, cara, na loja do mecânico. Eu comprei, mas ainda não chegou porque eu tava com outro endereço, velho. Então eu vacilei lá. Enfim, vamos ver o que vai conseguir chegar na loja do mecânico pra gente utilizar lá no projetinho do Uno. Beleza? Bom, partiu. Retificar projeto. Rua Tobias Barreto. Na moca, meu. Vambora. Bom, galera, rapidinho aqui. Coisa linda. Chegando lá, retificar projeto. Show. Aqui, eu quero ver o que a gente vai fazer. Olha o carro do Gui tá aqui. Demora. Voltou aqui. Não sei o que a gente vai ter que fazer pra depois conseguir passar o motor. Tá vambora. E aí, será que a gente consegue colocar ele deitadinho aí sem machucar o carro? Claro. É? Claro. Então demorou, velho. Esse carro não é seu? Não pode riscar? Não, é meu e não é meu, mas não pode riscar e nem quero, velho. Porque eu adoro esse carro, velho. Sério, eu gosto muito desse carro, velho. De verdade. Cara, bom, você tá gostando de carro de velho. Tô velho, eu tô velho, cara. Tô velho. Jairão, se eu deixar isso uma semana com você, esse carro aqui, velho, de verdade. Eu sei que você tem outro carro de velho já na sua garagem. Ah, mas aquilo lá é uma porcaria, velho. Não, velho. Sério. Fica com esse carro uma semana pra você ver. É, porque aqui tem mais mimo, né? Não, tem muito mimo, velho. Mó conforto, alto. É da hora. Esse carro é perfeito, velho. Eu sou grato demais a movida, velho. Bom, bora colocar esse motor aqui com todo carinho do mundo. E depois eu preciso ver como é que eu vou tirar esse motor daqui. Porque hoje ainda vou botar um câmbio aí. Ah, tá fácil. Eu não tenho essa malícia que vocês têm com o motor, não. E como é que eu vou botar no carro? Como é que eu vou botar no Uno? Vamos dar um jeito, bora. O motorzinho tá vindo aqui. De novo. Fácil vai ser colocar, fácil vai ser tirar do carro. Quero ver como vai colocar no Uno. Isso é que não cabe no Uno. Nem quero mostrar, Jair, não. Deixa isso aí, velho. Nem tem o carro pra isso ainda. É a oito, oito, oito. É a oito, oito, oito? Isso. PN320. Eita, velho. Olha lá. Ah, esse aqui você acabou. Esse daí eu vi. Esse eu já vi. Tensão, demais, velho. Rocãozinho. Legal demais, velho. Corsa 1.4. Eu quero ver esse aqui, ó. É isso que eu vim aqui pra ver, velho. Olha que lindo, mano. Olha só. Olha que lindo, senhores. Que legal, velho. Cabe certinho no meu 147. Ô, sério. Não é melhor, não tem mais alguma coisa pra gente botar aqui de produção, não, mano? Cara, tem medo de riscar, velho. Tenha fé. Vamos colocar aqui assim, empurraria pra trás da tela. Tá, beleza. Olha lá, hein, Jairão. Pelo amor de Deus, hein, Jairão. Pode ser. Ô, não quer que eu ajude isso aí, não? Ah, cuidado com o volante aí. Caramba, tá fácil assim, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aê, boa. Cuidado, pelo amor de Deus. Não deixa rascar o bicho a riscar, não. Aí, beleza. Show. E agora? Beleza. Corre a gira ele no papelão. Olha que eu puxando pra trás. Por enquanto tá só no carteirzinho, coisa linda ali. E agora a gente... Segura aí. Segura lá. Aí. Deita aí. Minha mão. Já era? Aí. Boa, fechou. Pronto. Colhiazinha da Expert. Show. Beleza. Ele é tudo falando do outro lado, não tá machucando o carro, tá lindo, maravilha. Esse coletor não volta mais pro carro. Talvez eu coloque ele só pra dar partida, velho. Injusto. Mas... Já tá com outro coletorzão. Tem mais peça, não tem não? Tem mais peça? É, tipo, alguns parafugos de super. Ah, tá. Beleza. É, então, falta um carro desse, não, super de cara. Galera, o motor tá aqui, o câmbio tá lá, vai secar, vou colocar ele aqui ainda hoje. Jairão, obrigado mais uma vez, irmão. Valeu mesmo. Jairão, parabéns e obrigado, tamo junto, senhores. Bom, galera, agora a gente volta lá pra Nascar, no final da tarde, quando o motor tiver... Quando o câmbio tiver sequinho, e vamos ver como vai ser. Bora. Bom, galera, lá do Jairão, aqui de volta pra Nascar, já tá mais pro final da tarde, o pessoal acaba mais cedo aqui, 5 horas, sexta-feira fecha. Então já me adiantei, vim pra cá, peguei umas caixas de papelão aqui, ó, essa mais grossa, tá vendo? Coloquei aqui, tem duas, né, tem mais uma embaixo ainda. Coloquei aqui, o banco foi projetado pra suportar a coisa muito mais pesada, vou botar o câmbio aqui, só tomar cuidado pra não frear e machucar aqui o painel. Vamos lá buscar aquele câmbio, ó? Vamos lá, vamos lá pegar. Vamos buscar aquele câmbio, vamos ver como ficou sequinho ali, vambora. Ó, isso aqui deve puxar uma luz, olha, esquenta, cacete. Esquenta bem. Bom, vamos lá, deixa eu ver como ficou esse câmbio sequinho aí. Já era, Digão? Pode encostar nele? Pode. Ó, nossa, olha o brilho do negócio, caceta, que louco, velho. Olha, nossa, parece que tá molhado, cara. Bom, esperar o quê? Até amanhã a gente acha que já dá pra mexer nele? Já? Então, beleza. Bom, galera, agora eu vou botar a câmera no bolso aqui e vamos fazer uma força pra colocar esse câmbio lá sem machucar o câmbio nem o carro. Bora. Esse é meu passageiro aqui, deixa eu só dar uma inclinada no banco. Ó, lindão. Eu botei uma chapinha aqui, tá vendo? Uma chapa de metal mesmo, ó. Porque tem um parafuso só, tá vendo aquele parafuso ali? Aqui ele poderia machucar o banco. Ele tá relativamente seguro. Só andar bem na moralzinha mesmo. E ficou bicho, velho. É isso. Agora aí, na moralzinha, pra garagem lá. O restante das peças do câmbio estão ali comigo. E é isso, galera. Isso foi um pouco do dia de hoje aí, de resgatar o câmbio, pintar e resgatar o câmbio. Resgatar o motor lá na Ritimica Projeto e tudo mais. Próximos vídeos serão a montagem aí do Uno. E também, em paralelo, a gente vai fazendo esse... Mostrando o Celta como vai ficar. Beleza? Assim que eu fizer o vídeo do Celta, eu aviso direitinho pra vocês em relação às datas e tudo mais como for rolando. Beleza? Bom, pra quem quiser ver um processo que foi fácil, muito fácil, que foi a desmontagem do Uno, clica aqui. Vem, broço. Valeu pela força, galera. Obrigado de coração. Tamo junto. Clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal ainda, clica na bolinha e vai fazer parte pra não perder os próximos episódios do Uninho. Beleza? Tamo junto. Fica com Deus, galera. Valeu.